E a gente vai ficar por aqui desejando aquele excelente jogo a todos nós. Obrigado, Dawson. Então é isso, excelente jogo realmente que tem pra acontecer. A CNB e a Percut com possibilidade de vir com tudo, porque são equipes que estão sim mostrando um certo amadurecimento ao longo do tempo. A Percut deu aquela bela deslizada, mas a CNB acho que realmente tá conseguindo se manter no nível de aprendizado constante. A CNB vem jogando muito bem, vem evoluindo, até nos jogos que saíram com derrotas recentemente. Estavam jogando bem, batendo de frente, não foi igual a Percut, que você via tomando estompes, você via o time se perdendo sem fazer nada. E do outro lado, ontem, até no jogo da Percut, eu comentei se essa vitória não podia estar um pouco mascarada por ter sido contra uma Pro Gaming, já rebaixada, fragilizada, que jogou mal. Então acho que concordo com o GSTV, agora é o jogo da Percut. Agora eles têm um desafio, estão enfrentando uma CNB forte, e uma CNB que tá com tudo pra pegar essa vaga nos playoffs. Com todas as chances possíveis pra pegar essa vaga. É, meus amigos, então é isso. Chegou o momento dos Pixibans entre CNB e Uppercut. É o primeiro jogo do dia aqui desse domingão de League of Legends. Reta final, estamos quase chegando no momento dos playoffs, então todo jogo tem que ser jogado como se fosse uma grande final. Então vamos ver agora os banimentos que já começaram a acontecer. Temos Trash e temos Jace retirados por parte da CNB com Yasuo logo na sequência. E Uppercut foi de Galho e Gragas. Gragas é o campeão mais banido contra a CNB. E Ump, né? Gosta muito. Tem, não tem porquê, né? O Ump é muito bom com o Gragas, então acaba que ajuda bastante. E Aço retirado como o último ban do time da CNB, e Tristana o último ban da Uppercut. O BBOK foi ontem de Tristana também, né? Como o JSTV até falou, com uma referência. O Malzahar do Aslan não tava sendo tanto essa referência, mas a CNB sabendo trocar em quem eles querem ter o recurso e ser o carregador da equipe. Brown, first pick. Aí, então, o Duplo garante o Brown pro Hawking. O Lucian passou, hein? Oi? O Lucian passou. É, o Lucian passou, passou muita coisa forte ainda. Apesar do Galho estar banido, tem a possibilidade da Calista, que vem sendo uma grande escolha contra o Lucian. A Hexai, que vem muito forte já de bastante tempo, a gente tava explicando já desde a semana passada. Aí aparecendo, e tem Tankente também nas mãos do damage. Tankente e Calista é uma boa dupla. Gosto, gosto bastante. Tankente pode ir lá na frente, engolir o alvo. Quando ele engole o alvo, a Calista ulta, ele vai estar com o alvo dentro da boca, ele vai lá pra trás, acabou. Ele ganha uma distância incrível com essa mecânica, né? Do Tankente com a Calista. Mas, vamos esperar. Mostra ali o Lucian, mostra o Warwick. Saudades do Warwick. Por enquanto, vai pensando, vai pro Lucian, é muito mais real do que o Warwick. Tá aí. Lucian aparece na selva, então, para o Yamp, garantindo já o matchup da selva. Teremos o Lucian contra Hexai. E a Zoe do Aslan, que o Jester comentou que ontem foi banida, né? E mesmo assim, ele conseguiu sair e jogar bem. Mas a Zoe tem muito o que falar. O Aslan tem, no momento, seis partidas de Zoe. Cinco vitórias aqui no CBLOL. É disparado o seu melhor campeão. Pois é, a gente viu também os dados do Yamp ali na tela. Ele que vem de vici nesse jogo. Mas, como a gente falou, quatro vezes o Graga ali com o seu campeão principal. Ele realmente tem participações muito altas ao longo dos jogos da equipe da CNB. Tanto em dano, tanto em participação e eliminações. Então, ele é um jogador bastante presente. Ele tem ali a terceira maior participação, muito próxima da segunda. Que é a do Hawk, com 77%. E ele tá com 72,8%. Então, realmente, um jogador bastante presente nessas movimentações da equipe da CNB. E o Uppercut agora traz a Lissandra como terceira escolha. Voltamos à fase de banimentos. E a Irelia já foi embora. A Lissandra é uma campeã que ela vai punir muito todo tipo de entrada. Se o Lissim tentar entrar pra criar uma jogada, a Lissandra pune muito. Se a Zoe tentar chegar com o ultimate próximo pra garantir, fazer alguma coisa, a Lissandra vai punir. Então, gosto bastante da parte da Lissandra porque ela pune esse tipo de jogada, esse tipo de aproximação que a CNB tá tentando montar. A Irelia foi banida, a CNB tem mais alguns segundinhos. Baniu Fiora agora, Fiora do Fitts, né? Então, tudo bem que não vinha sendo também grandes resultados, né? A TNB não vinha tendo grandes resultados. Agora, mais 15 segundos pra Uppercut finalizar. Os atiradores estão passando, né? Então, deixando tudo. Tiraram só a Tristana, que foi uma escolha muito forte do VBO. Bem que sim, né? Pois é. Então, acabam deixando de lado a Tristana ali desses banimentos. E agora, muita comunicação entre os jogadores da equipe de Uppercut pra saber qual vai ser o seu último bando da partida. E agora, eles vêm pra mais uma The Carry. Eles que fizeram a retirada da Tristana, retiram também o Ezreal nesse momento. É, o Ezreal traria muita mobilidade, que seria bem difícil. Não difícil não, mas mais chato pra uma Lissandra chegar, pra uma Rek'Side chegar. Tudo bem que agora, com a Rek'Side com o ultimate, ela vai chegar e tudo mais. Mas é um pouquinho mais chato. Eu acho que é um dos poucos jogadores, dos poucos campeões do jogo, que pode sair do Ultimate Rek'Side. Se ele translocar pra trás, ele dá um flash e eu acho que ele consegue sair. Dependendo da distância, não. Porque 1.000 unidades é muita coisa. E a Sibira agora, que dá velocidade de movimento, também poderia acelerar uma chegada de Lissandra, Rek'Side e etc. Opa! O Percut não pensa muito, já pega a Ashe, traz um poder de iniciação fortíssimo. Opa, olha aí. É belazinho. Será que você vai fazer essa pra gente? A gente tá querendo ver muito essa Vayne em campo. TBO, que já trouxe alguns campeões carregadores, então eu também acho complicado ele trazer essa Vayne. Mas cara de Lucian aí, viu? Lucian pode vir. Alguma coisa com range, até mesmo uma Caitlyn, se ele gostar. Uma Jinx, como eu falei, com range, né? Porque você precisa de distância pra jogar contra a Ashe. A Ashe, querendo ou não, ela é muito chata na rota. Ela vai te atrapalhar, ela vai ficar dando poke. Ela é bem complicada de você jogar. Então, você pega algo com distância, seria bacana pra você fazer uma rota. O problema é que a Jinx não tem tanta mobilidade sem pegar um abate. De nenhuma mobilidade. Então, e aí pra você sair de ultimate de Ashe, pra você sair desse combo, o Lucian poderia ser melhor e traria um poder de rota bom. Não estaria a distância de uma Jinx. E Renekton, finalizado pro Duclou, rota segura. Não sabe contra quem vai jogar, pega um campeão que tem uma rota forte, pega o Renekton. Perfeito, então. O Renekton é essa escolha, mas pode vir um Jax de devolução. A gente tá vendo bastante. O Jax coloca muita pressão. Ou esse Keren, também funcionando bastante. Agora, vamos escutar a equipe da CNB depois desses Pix. E tem TK também. Se tiver difícil pra gente, a gente jogou mal alguma vez o 2v2, tipo... É... Pega pressão e tipo, o Halk você sobe. E ajuda a gente controlar que a gente vai ter muito tempo na frente dos caras. O Lapuza das min, pra puxar o LV do mid, você vai ficar um pouco afastado de mim. Tipo, bem atrás de mim pra puxar, tá ligado? Porque eles vão querer comprar 2v2 e mais eles perdem. A gente pega pressão no Hill. Bem preocupado com 2v2, tanto no top quanto no meio. Vamos escutar agora o time da Uppercut. Bem explicado pelo Scrap 2, ele falou, a gente tem vantagem na rota inferior, prioridade. A gente tem prioridade no meio, no 2x2, quando a Zoe estiver sem purificar. E ele falou, Letiê, ontem eu falei que queria que você estompasse o meio. E hoje, eu quero que você estompe o meio de novo, mas estompe mesmo quando a Zoe não tiver o purificar. Vá lá, eu acredito em você, campa isso. E falando pro Fitz, depois, fica tranquilo porque ele acredita que a CNB vai jogar pro top. Porque você tem o Lee Sin Renekton, o 2x2 top... Ele ficar seguro, só escalar, crescimento, sem se arriscar. Porque ele sabe que ele vai ser um alvo constante, então tem que ficar mais tranquilo. A gente já viu esse Renekton em ação, viu do que ele é capaz, mas também já viu esse Kennen destroçando teamfights. Então, a possibilidade de aumento de poder nessa rota superior, meu amigo, é muito intensa. Vamos ficar de olho, o jogo promete. É o primeiro do dia, CNB contra Uppercut, abrindo o Domingão de CBLOL, tá falendo? A CNB, por ter empatado o confronto entre eles, a CNB ganhou o primeiro turno, a CNB no segundo, porém a vitória da CNB foi mais rápida. Dois minutos mais rápida, a CNB poderia escolher o lado pra jogar e eles escolheram o lado azul. Só lembrando, a CNB tem quatro vitórias do lado azul e quatro do lado vermelho. Cinco derrotas de cada lado, então tá bem equilibrado desses 18 jogos aí o time da CNB. Pois é, trouxe ali pra tentar priorizar a sua composição, fazer as suas escolhas. E falando em escolhas, escolha do público na telinha, então o CNB com 56% dos votos e Uppercut com 44%. O CNB levando essa leve vantagem nesse início. Vamos ver como é que eles vão se espalhar pelo mapa, se eles vão tentar essa agressividade, se de fato o Yamp e do clove vão infernizar a vida do Fitz, são muitas possibilidades, isso é verdade. A gente sabe que o Letizia vai ter que campar o meio, né? Vai ter que tentar forçar esse purificar do Aslan e campar. E o PBO já sofrendo pra Ashe, não consegue virar pra bater. O Alternative agora vai tomar lentidão, mesmo assim não tem essa troca. O dano, por enquanto, é muito melhor e o Alternative Damage consegue empurrar os dois. Tá aí, né? A dificuldade de você jogar ainda mais quando você já começa apanhando. Olha, meu amigo, que começo bom pro Uppercut aqui embaixo, viu? Tirar metade da vida do PBO e metade da vida do Hulk é deixar eles dois em sinal de alerta já nessa rota. O PBO podia ter deixado uma sentinela ali também, pra ter visão, pra não ser zoneado desse jeito. E agora, meu amigo, vai ser zoneado. Tudo bem? A Jinx tem distância, a Jinx bate bem com lança-foguetes, vai gastar mana, mesmo assim. A rajada é longa também da Alternative. E vai tomar pressão, vai tomar pressão do Tankente, vai ser bem complicado. Um começo que o PBO e o Hulk não gostariam. Lógico, já é uma rota que já ia ser pressionada pela escolha de Jinx. Mesmo assim, tá aí, ó. Vai sofrer. Pois é, a rajada do vôlei da Ashe é longuíssimo alcance. Então, dá pra ele ficar assim nessa constância, o tempo inteiro tentando oprimir o PBO e o Hulk. O Damage sabe disso. Também vai dar seus passos à frente pra encaixar a linguada em cima deles. Então, já é uma rota que começa boa pra equipe de uppercut. Claro, não tirou nenhum feitiço, não tem nenhuma vantagem majoritária. Mas, mesmo assim, já é um ponto que pode ser explorado, sim, nesse início de jogo. Doze a zero de farm, né? Duas ondas de Minions ali completas, o Alternative. Enquanto pegou o primeiro agora o PBO e debaixo da torre vai ter que ter a ajuda do Hulk. Mas já perdeu um, já perdeu outro. Esses Minions estão tudo com a vida ali atrapalhada. Perdeu mais um. Vai ser difícil. Já perdeu o debaixo. Perder também. Perder o outro. Três Minions só. É difícil. É complicado. Ainda mais nesse começo, né? Então, vai... Muito ruim o que a CNB tá passando aqui nessa rota inferior. E o PBO vai tomando um pouco. Pois é. Pressão o tempo inteiro. A uppercut sabe que o momento é deles. Então, é pra brilhar. Indo pra cima, colocando pressão, jogando os dois pra debaixo daquela torre. E vai funcionando. Quebrando completamente o ritmo de jogo do PBO. Farmando pouquíssimo. Enquanto que do outro lado, o Alternative vai pokeando, farmando, pokeando, farmando. O Guardião faz efeito. E toda vez que entra um poke por parte da CNB, ele dá uma segurada. Então, realmente, a CNB vai ficar numa situação complicada. Já vai gastando todas as suas poções, praticamente. Veio de biscoito o PBO. Então, com isso, ele vai conseguir ter um pouquinho mais ali de sustento. Um pouquinho mais de permanência nessa rota. Mas, mesmo assim, tá sofrendo. É uma rota que nós vimos que a uppercut já sabia que teria vantagem. Mas acho que não esperava. Principalmente por conta daquele Level 1. Aquele Zônico Alternative Deu que já deixou o PBO com metade da vida antes da rota começar. Então, foi melhor do que o esperado. Aqui no topo. Lógico, nós temos a vantagem, no momento, o Fitz. Ele ataca a longa distância. Então, ele consegue pressionar um pouquinho o Renekton. Mas o Duclou tá bem seguro. Tem uma onda de meninos gigante pra farmar aqui debaixo da torre. O Renekton tem uma base legal. Então, ele consegue, tranquilamente, com as suas habilidades, controlar e farmar ali. Os dois caçadores vão buscando o farm crescer. Principalmente no nível 6. Pra ambos. Ainda mais pro Lissi, né? Pra ter um controle de grupo. Porque ele invadiu. Não encontrou nada. E vai dar o seu primeiro recal pra fechar o sabre de batalha. E Amp vai precisar ajudar essa rota inferior. Pois é. Senão, a vida do PBO e do Rock vai ficar ainda mais complicada do que já tá. Os dois ali com as costas coladas em sua torre. Na situação muito difícil. O tempo inteiro tentando farmar sem perder muito mais espaço. Tão conseguindo, agora, segurar um pouco aquela onda. Mas, de novo. É aquilo. Quando os Minions chegam com vida variada perto daquela torre. Se eles não forem rápidos. É índice de eliminação pela torre. Ele vai acabar perdendo um pouco desse ouro. E a situação se complica. Fez o Fatiari picar o Duclo. Automaticamente paralisado. Atordoado. E não teve sequência. E era o momento certo. O Duclo tava com tudo no kit do Renekton. Pra dar o atordoar. Pra recuperar a vida. Pra ir pra cima. E o Fits conseguiu atordoar bem nessa aí. Tava um nível na frente até o Duclo. Mas tudo bem que tem uma onda de Minions maior aí pro Fits farmar. E tá de novo. De novo faz a entrada. De novo atordoado. Dessa vez ele conseguiu causar um certo dano em cima do Fits. Mas tá em dia ali agora o jogador do topo da equipe de uppercut. Pra realmente fazer essa reação. Lembrando que o Fits tá de kleptomancia. Ele tá com quatro pacotes de ouro. Ele não precisa usar agora. Tá na rota, né? Usa agora. Pra quê? Pra ganhar ouro. Só pra ter ouro ali. Mas ele tem. Tá no saquinho. Eu sei. Ele tem. Ele só não abriu a carteira. Tá lá. Tá guardado, né? O ouro do Fits. Então é bastante ouro que ganha aí os jogadores da rota superior. E olha, o Alternative e o Damage deixaram o PBO e o Hawking empurrar. Deram uma recuada. Deu uma boa recuperada do PBO. Ainda assim, tá muito atrás. Pode tentar fazer essa entrada agora pra cima da Zoe e do Aslan. Tem a pressão também do Letchase. Mas saiu muito bem o jogador no meio da CNB. Acertou o bolinho do Soninho. Acabou a perseguição. É, e passou agora um bom Falcão do Alternative que deu visão de onde está o Iamp. Então já sabe muito bem que o caçador não vai criar perigo pela parte de baixo. Tá tentando farmar. Tá tentando crescer. Não tem também muita selva pra ele farmar. Vai pegar o Gromp. Não tem mais nada ali pra ele pegar. E aí volta a pressão aqui na rota inferior. O Hawking pode ser engolido. Pois é. Vai tentar essa aproximação. O damage vai tentar chegar muito perto. Já conseguiu os três stacks. Mas ao mesmo tempo o Hawking faz um bom recuo. Usa. Eu te protejo em cima do Minion. E com isso não dá alcance pro suporte da equipe de uppercut chegar em cima dele. Mas já mostrou no porque é que a uppercut deixou a CNB avançar. Eles queriam ter espaço de criação pra conseguir a eliminação. E outra. Pra isso. Pra mandar o PBO e o Hawking pra base. Pro LeChase pegar a prioridade e fazer o dragão. Quando está numa rota longa. Como é a rota inferior. Com a Ashe com o Q ativado podendo te bater ainda mais nesse começo. Você vai perder né. Ela tem muito tax speed. Ela tem bastante dano. É bem chato. Então o PBO e o Hawking tiveram que recuar. O LeChase e o Damage já fazem o primeiro dragão. Pra CNB tudo bem. É um dragão das nuvens. Seria pior a gente sabe se fosse um dragão infernal. Ou um dragão da montanha. Mesmo assim. Vai dando condição de vitória. Pegando dragões. Dragões são sempre importantes. Pois é. Já consegue o primeiro ali. Equipe de uppercut. Um dragão das nuvens. Foi adormecido. Mas não vai ter nenhum tipo de perigo. Tava todo mundo muito longe. O Fit soltou base. Abriu a carteira. Abriu a algebeira. Tinha 250 de ouro. Já deu aquela comprada na pistola né. No revolver na verdade. Hextech logo de cara. E tá aí ó. A diferença do ouro na rota do topo. 2.483 contra 2.091. Doutorado. Se você ver o Farming tá igual né. Mas a kleptomancia faz muita diferença. Aí pra esse. Pra esse queira. Ainda mais porque no começo. Ele pôde abusar muito né. A habilidade das ataques. A habilidade de ataque. E aí. Foi estacando bastante. Yamp ainda tá 5. Tem que pegar esse level 6. O mais rápido possível. Pra criar as jogadas. Com N. Já com ultimate. Vai ser muito mais fácil de forçar. E se purificar. E a gente começar a ver o Lethace agora. Acampar né. A rota do meio. A forçar. Que foi o que o Scrapdu pediu. O Lethace passeando bastante pela sua selva. Tinha uma sentinela detector ali. No meio disso tudo. Bem provável que ele tenha sido visto nessa passagem. Ele não entrou naquela moita. Ele não viu a sentinela. É por isso mesmo. O Aslan já começa a fazer aquela descida. Parecia até que poderia. Tentar jogar aqui na rota inferior. Mas tá empurrado a favor da CNB. Seria difícil ele conseguir fazer aquela entrada. Ele já volta. Vem com mais tranquilidade. Ele também voltou a base. Já tá. Um capítulo perdido. Dois lacres. Diga aí Tinha. O alternative tá seis. O Hawk tá quatro ainda. Tudo bem que ele deve pegar cinco agora. Aí pegou. Mas. É um nível inteiro. Diferença. Né. E o PBO também tá distante. Então. O zoning. Além de fazer com que o PBO. Tenha perdido ouro. Perdeu muita experiência. Porque ele ficou longe dos minions. Ele não conseguiu chegar. Pra pegar. Então bom trabalho do alternative do damage. Quer dizer. Você viu que um vôlei. Uma rajada de flecha. Já fez com a vida do PBO aí. Do Hawk tá forte. Do outro lado. Alternative. Sabe disso. Vai tentar abusar do seu dano. Do Clou agora. Vem fazendo aquela descida. Vai em direção ao fruto mel. Ele sabe que precisa dessa. Dessa recomposição de vida. O tempo inteiro. Garantindo a ele. Essa permanência na rota. Será que o N vem pra rotação? Não. Foi só colocar uma sentinela. É bom pro N ganhar a visão. Ele vai destruir a sentinela de controle. Que tá por ali. Percebe como o uppercut. Se olhar no mapa. Tenta dominar muito a visão. Na parte de baixo. Toda controlada. São três sentinelas de controle. As duas da rota inferior ali embaixo. Agora a do N também na rota. No meio. Tem o LeChase chegando. Mas tem o Yamp. Level seis. Foram vistos. Tentou acertando ações. Acabando conseguindo conectar. Olha o contra-ataque do uppercut. Mas porque eles tem um jogador a menos. Eles já conseguiram ir pra cima. Mas agora vem chegando o LeChase na perseguição. Em cima do LeChase. Do Yamp. Tem que se distanciar. O faixa é graça. A eliminação pode chegar. Será que vai? E aí foi. Ultimate First. Blood LeChase. O LeChase deu aquele flash. Porque ele queria deixar o Yamp com pouca vida. Porque ele sabia que ia finalizar com ultimate. E não tem como desviar. Pois é. E aí meu amigo. Já era. 1 a 0 uppercut. Colocam a pressão da rota inferior. Tinha a pressão de nível. O Hawk não podia lutar. Já não tinha vida. O PBO também não tava no melhor posicionamento. E com a rotação. A uppercut consegue o abate. E ainda algumas barricadas aqui na rota inferior. Só uma. Será? Vamos ver. Tá chegando a alternative. Tem o demolir. Duas barricadas no mínimo. Vai. Pois é. Vamos ver aqui. Dá pra levar. Dá pra levar essa segunda. Com tranquilidade. Enquanto que no meio. A CNB levou uma com o Aslan. Então já dá aquela. Segurada também. Nesse crescimento da equipe do uppercut. Mas mesmo assim. É um First Blood importantíssimo. Nas mãos da Hexai. Que vai dar ritmo. Vai dar crescimento. A CNB tentou fazer o engage bem confuso. Errou tudo aqui embaixo. E o uppercut veio pra um ótimo contra-ataque. Poderia ter sido muito pior pra CNB. Porque a equipe do uppercut poderia. Se tivesse um pouquinho mais de espaço. Garantir mais uma eliminação. É. E o que eu entendi ali da jogada. Nossa. Esse dano em área. Não pegou nem no N direito. Pegou nos minions ali né. Mas como ele dá um dano em área. O N acabou sofrendo bastante. O que eu entendi daquela jogada. É que. O alternative ele lutou. Pra parar o Hulk. Pra dar tempo do damage. Conseguir estacar. Só que o damage tava indo pra trás. Eu não senti que o damage tava na mesma linha. E de novo ó. Não tem ultimate ainda no alternative. Vai voltar. Alguns segundinhos. Pois é. O Lee Chase já tava por ali também. Voltou agora. Ultimamente o Lee Chase volta agora. Então ele também tava sem nesse momento. Então tinham que esperar. Pra fazer aquela jogada de entrada. Um pouquinho mais. Acabaram tentando ir de qualquer jeito mesmo. Acabou não funcionando. E já sabendo do posicionamento do seu adversário. O Yamp vem pra parte de cima no mapa. Pra garantir o Arauto. E quem sabe colocar a CNB de novo nessa corrida. Em relação ao ouro. Porque ficou um pouquinho atrás hein. Importante esse Arauto pro time da CNB. Quem sabe usar antes das barricadas caírem. Dar um ouro pro do Cole. Dar um ouro pra Zoe do Aslan. Até mesmo. Se você der esse ouro por exemplo pra Jinx. Pra recuperar um pouco do prejuízo. Do que tá atrás. E é uma Jinx. Sabe a late game dela. Ou mid late game dela. Ela é muito forte. Então se você tentar dar um ouro pra ela. Pro PBO se manter no jogo. Que o PBO também esteja correndo tão por fora assim. Tá com 500 de ouro atrás. Muita coisa. Mas. Se você tirar esses 500 fica melhor. Pois é né. 500 de ouro assim. Não é um item inteiro fechado. Mas. É você ficar um pouco atrás. É bastante coisa. Se você for comparar. Atiradores. Que são a função de carregador. É a função de dano. De referência do time. Então tá aí na tela. Três mil quatrocentos e noventa e oito. Contra quatro mil. Quatro mil. Pois é. Então realmente. Tem que ficar bastante atento ali. Os jogadores da equipe da CNB. Pra não deixar o PBO ficar atrás. Afinal. É um hyper carry. Como eu falei. É ali um dos responsáveis. Por trazer todo o dano. Uma referência de ataque do time. E o uppercut. Por enquanto. Sabendo trabalhar muito bem. Essa parte de baixo do mapa. Vamos ver se o Letchace aparece mais. Ele apareceu só uma vez. Nessa invasão. Ele ainda não apareceu no meio. Não teve oportunidade. O Aslan joga muito seguro. Pode tentar dar um snowball. Na rota inferior. Sabendo da vantagem. Ficar aparecendo lá. Pra acabar com o Jinx. E com o Brown. O dragão tá vivo. É mais um dragão das nuvens. Lembrando que o uppercut. Já tem um. Mas por enquanto. O uppercut. Só domina a visão. Ali em volta. Olha chefe. Já tô gostando. Já é outro uppercut. Daquela semana. Semana não. De várias semanas. Que eles perderam oito partidas seguidas. Ontem. Fizeram um jogo dominante. Contra a Pro Game. Mas aí eu falei. Tragilizado e tudo mais. Mas agora. Fazem 12 pra 13 minutos. Bons. Usando as prioridades. Usando as prioridades. Vencendo o que tem que ser vencido. Farmando. Tão fácil. É uma outra uppercut. Sim. Eles tem vantagem em tudo nesse jogo até o momento. Eles tem esse dragão. Eles conseguiram o First Blood. Com 12 minutos pra 13 agora. A vantagem de ouro é de 2 mil. A frente da equipe da CNB. Então é muita coisa. Já é um jogo expressivo a favor da equipe da uppercut. Que consegue manipular. Consegue rodar muito bem esse mapa. A CNB não tá tendo espaço pra utilizar o Arauto. Que conseguiu até pouco tempo atrás. Outro ponto curioso. É que a gente tava esperando ver uma CNB super ativa pelo topo. Pra acabar com o Fitz. E dar um snowball pro do Klo. Não apareceram por lá. Estão deixando tudo livre de acontecer. Aqui embaixo mais uma vez pressão. O Rock pode ser eliminado agora. Pressão da Alternative. Ainda tem a sequência do damage. Mas ele não conseguiu encaixar. Lembrando que ele tem incendiar ainda. A Alternative já usou ultimate dele. Mas eles zoem que deu na perseguição. O que parece. O foco é na torre. Chega agora o Letchase. Mas o Letchase chega um pouco atrasado. O Arauto na rota do meio. Ele vai dar a cabeçada nessas barricadas. E podemos ter o First Brick aqui na rota do meio. A primeira torre vai ser levada. Pode ter a eliminação pra cima do Andy. Porque ele recebeu o boleto do Soninho. Vem chegando o Letchase agora. E não vai cair a torre. Vai cair a favor do Uppercut. Porque a onda lá embaixo é boa. Eles tem 10 segundos pra aproveitar uma última barricada. E eles vão conseguir. Levam a primeira torre do jogo. E ampliam ainda mais a sua vantagem. Conseguem um bônus. A primeira torre que é muito forte. Agora assim ó. 1.300 a frente do PBA. Agora uma estrada GPC. É muita coisa que você tem a frente. A subida do Letchase foi muito boa. Pra defender junto com o N. E o Yamp não poderia dar dive numa Lissandra. Que ainda tinha ultimate né. Então não seria muito bom. Com o reset. A uppercut. Depois de pegar a torre. E teve que dar recal. Tanto que a alternative já tá na base. A Lissandra também não tem tanta vida. Nem muita mana. O dragão fica de graça. Pro time da CNB. É um prêmio de consolação. Pra eles aí. Depois de terem perdido. A primeira torre do jogo. E ainda. De não terem levado a torre da rota do meio. A situação complicada pra CNB. Vai ficando pra trás. Isso aí. A comparação de barricadas. 5 pro uppercut. 4 pro equipe da CNB. Eles conseguiram minar um pouco aquelas defesas ali. Mas o uppercut levou a torre da rota inferior. Então. Muito importante. As 5 do uppercut foram na torre de 1 da rota inferior. Exato. E as 4 da CNB foram na torre de 1 da rota do meio. Exato. Então. Foi realmente massivo. A tentativa de ataque da CNB pelo meio. E o uppercut pela parte de baixo. Funcionou melhor. Pra equipe do uppercut. Inclusive. Alternativa e damage voltaram pra lá. E agora. Vem fazendo a rotação. Provavelmente. Pra auxiliar o N pelo meio. Tanto que essas vantagens. Quem tá com vantagem da uppercut? Rota inferior. Quem tá com vantagem da CNB? Rota do meio. Que foram as rotas. Que tiveram um pouquinho mais de pressão. Aslan. E essa iniciação. Acertou em cheio. A sequência. É. Gabulosa. O Aslan acaba sendo eliminado. Boa entrada da equipe da uppercut. Pode tentar voltar ainda da equipe da CNB. Mas tá todo mundo da uppercut por ali. Não dava pro Hulk fazer a perseguição. E o Aslan ficou meio indeciso. No momento de usar o purificar. Ele pensou em usar na flecha da Ashe. Ou esperar o ultimate do N. E ele usou antes. Ele usou e tomou o ultimate do N. E aí ficou travado. Duclou chega com o teleporte pra proteger essa torre. Passa o ultimate da Jinx lá da parte de cima do mapa. E o time da uppercut não consegue a destruição da torre. Rotação. Opa. Boa. Mordidinha flamejante. Mas acaba não conseguindo encaixar em cheio. Mesmo assim o PBL chega na segurança da torre. Consegue sair vivo da jogada. Boa movimentação. De novo da equipe da uppercut. Não deu espaço pro primeiro ao levar o topo. Quase levou aquela rota do meio. E ainda conseguiu a eliminação em cima do Aslan. O mais importante. Tirou os dois feitiços dele. Vira um alvo ainda mais frágil. Ainda mais frágil pra uma Lissandra. Pra uma Ashe né. Pra um Kennen chegar em cima de uma Zoe. Fica muito mais fácil. Ainda mais tendo uma Jinx ali do lado. Que é outro campeão também que não tem essa mobilidade. Como a gente já comentou. Então o Kennen pode chegar rápido nela. A Lissandra chega muito fácil nela. É um time da CNB com pouca mobilidade. Ou pouca facilidade de dar esse desengage. Desse tipo de composição que a uppercut tá trazendo pro jogo. Já tem gome do infinito na mão da Alternative. Enquanto o PBO ele fez a GPC. E tá indo pra um canhão fumegante acredito. Ou no caso um Hunan né. Que deveria ser o segundo item aí dessa sua Jinx. Vamos esperar pra ver então. Como é que o PBO vai acabar buildando na sua personagem. Enquanto isso ele é uppercut. Esperando ali na Trimoita. Em cima do LeChase. Mas tem muitos prings da CNB próximos a ele. Já suspeitando da presença do caçador da equipe de uppercut. Por isso eles recuam. Não vão deixar barato. Agora sim. Eles tem visão total. Uma boa sentição no meio do rio. Dá a presença da presença dos três jogadores. A gente tem uma Rek'Sai. Do LeChase. Dois boas a zero. Vá. Vá. Acabou passando em branco. Do Klo. Vai fazer esse avanço que o fight vai picar. Mas ele fez o primeiro dash. E metade da vida foi embora. Ele falou. Pô. Acho que não é uma boa não. É. O ultimate foi do Alternative no Aslan. Acredito que eu falei ultimate do Aslan. É. Mas o Aslan conseguiu desviar bem. Tudo bem que não foi tão difícil né. Não passou tão perto assim. Agora o Fitz chegando pelo lado. Olha essa entrada agora. Tentativa de eliminação veloz. Pra cima do Hulk. Acaba funcionando. A gente falou do poder destrutivo do Kennen. E o Fitz já mostra ele mais uma vez. Se nenhum Brown escapa disso. Como é que você quer que o Madin que só uma azul escape. Né. E o Brown que tem resistência. Que consegue aguentar. Que tem ali um quebrado e tudo mais. Mas não dá. É difícil. É complicado. O time da uppercut tem iniciação forte. Tem uma composição com muito controle de grupo. E por isso pode criar esse tipo de jogada. 3 a 0 uppercut. Usando o momento da composição. Usando o momento da sua equipe. Funcionando bem. Crescendo exponencialmente ao longo do jogo. E cresce muito. Não é pouco. Até pouco tempo atrás a gente tava comparando. 2 mil de ouro de vantagem. Já pulamos agora pra 4. Então realmente o uppercut vai cercando a CNB. Jogando eles pra trás. Manipulando o mapa. Manipulando o jogo. Pegando pressão. Distribuindo a vantagem. Isso é importante. O Fitz tinha capitomancia. Por isso mesmo ele já consegue disparar do Duclo. Mas lá embaixo. Como a alternative ganhou. E ganhou bem do PBO. Já tá rotacionando nesse mapa. O Enter com dificuldade pelo meio. Recebeu assistência. Também já tá de volta nessa batalha. O Letizze rotacionando. Ele pegou esses abates. Então a uppercut. Tá tentando funcionar como uma unidade. E por enquanto tá dando certo. É. E acho que você pegou num ponto bem legal. Que foi. Como a alternative ganhou. Ele consegue aparecer pro jogo. Muito mais cedo do que a Jinx. Sim. E você ter uma Ashe. Aparecendo pro jogo com 15. Agora 18 minutos. É muito mais efetivo do que a Jinx. A Ashe tem. O controle de grupo. O poke. Toda esse zoning que ela pode causar. Falcão. Falcão pra criar a visão. Que aí desde. Do começo da rotina. Já consegue. Mas principalmente ultimate. Então ela tá no jogo. Enquanto a Jinx não tá no jogo ainda. Não consegue ser efetiva. E aí. A pressão é toda no uppercut. Eles conseguem mais uma torre no jogo. Torre do meio agora. O Aslan lá em cima. Com auxílio do Yamp. Vão tentar levar aquela primeira torre. A favor da equipe da CNB. Deve cair agora. Não tem ninguém no uppercut por lá. Então eles forçam a movimentação. Pra um dragão que vai nascer agora. Que eles vão trocar a sua T1. Por um dragão da montanha importantíssimo. Acho que é justo pro time do uppercut fazer essa troca. Já estavam distantes. Não estavam com o mapa organizado. Pra defender a tier 1 da rota superior. Então. Deixa. Pega o dragão da montanha agora. Dragão da montanha. Ele chega no melhor momento possível. Aos 19h30. Que tá próximo do que nasceu o Barão. Que tá próximo de objetivos como o tier 2. Que você precisa de algo a mais. Então o dragão da montanha. Viu no momento perfeito. Do que agora pode ser até iniciado aí. Pelo time do uppercut. Pois é. São três jogadores ali por baixo. Por isso mesmo. Vem descendo a CNB. Eles sabem do risco de dive. O Ducloso não tá tão forte assim. Faz forte aí picar. Defensivo. Pra limpar a onda de minions. Não pra fazer entrada. Em cima do alternative. E dar aquela resetada. O uppercut então. Sabe do seu momento. Sabe da sua força. Tem o dragão da montanha. Como o Tichinha falou. No melhor momento possível. Porque agora a T2 vira uma realidade. A última torre tier 1 da CNB. É lá em cima. Que já já deve cair. Tem uma pressão constante da equipe de uppercut. Então a dificuldade vai ser. Em entrar no território da equipe da CNB. Tudo bem. A vantagem já é boa da equipe de uppercut. E por isso só. Eles já teriam uma certa vantagem nas batalhas. Mas contra a guarda montanha. É inegável. Que fica muito mais fácil. Ele se distribuir pelo mapa. Pra tentar levar essas torres. É. O ponto agora da CNB. É. Ganhar tempo nesse jogo. Pra você colocar. Principalmente a Jinx na partida. A Zoe. Ela já é efetiva. Do jeito que ela tá. Se ela acertar uma bolha do Soninho. Né. E dar espaço. Problema. Dessa composição. É o Lee Sin. O Lee Sin. Não tem vida fácil. Pra entrar. Se ele vai tentar criar um insec. Ou dar um. Um pick off. Criar uma jogada. Ele vai chegar na Ashe. Ele vai ser ultado. Ele vai chegar na Lestinando. Ele vai ser ultado. Se ele vai chegar na Rek'Sai. Ele vai tomar um knock up. E não vai conseguir criar. Fazer o combo. Num Kenny. Ele vai ser atordoado. O Kenny vai estar lá além de trás. Na verdade. Né. Não vai nem chegar. Passar por ele. Então. A dificuldade que vai começar a encontrar. Que já encontra. A composição do time da CNB. Pra sair. Bater de frente. Pegar um abate. Porque a CNB precisa de um abate. Pra abrir vantagem. A CNB precisa tirar os jogadores da uppercut. Do mapa. Pra poder pegar torre. Pra poder pegar mapa. Eles não conseguem. Exato né. Já que o Yamp não teve um início de partida favorável. Ele não teve aquele crescimento explosivo. Que tem o Lee Sin causando bastante dano. Acumulando abates. Então. Quanto mais o tempo passa. Menos essa efetividade do Lee Sin. De ser o eliminador. De ser o criador. Vai sendo efetivo. Ele vai caindo de rendimento. Isso é fato. Opa. Opa. Tentativa agora da equipe da uppercut. De chegar pelo flanque. Tinha o Lee Chase esperando. Mas. Eles acabam desistindo. Não fazem o engage. Então é aquilo. A uppercut. Tem o Lee Chase de um lado. Que conseguiu crescer cedo. Vem forte. Tá conseguindo distribuir esse jogo. E falando em distribuição. Tentativa direitada. Pra cima do Yamp. Acerto ultimate. Cai a pressão da equipe da uppercut. Todo mundo. Pra cima deles. Acaba sendo enraizado. Alternative. Eliminado. Na backline. Funciona. Pra CNB. Tá bom. Que o Dudu Cloak. Parecia ser um bom momento da uppercut. Vira o jogo. Vira o momento. Pra CNB. O damage alternative. Foram muito sozinhos. O N não tava perto. O Fitts tava muito longe. O Lee Chase não conseguiu entrar. E aí o que aconteceu. Depois do ultimate. Que trava o Yamp. O Brown ficou na frente. Aí a Ashe não conseguiu causar tanto dano. E o time da CNB. Se organizou melhor. A uppercut também não pode de qualquer jeito. Eles precisam do controle de grupo da Lissandra. E do Fitts principalmente. Então. Não dá pra ter iniciação de qualquer jeito assim. E aí. Vem pelo lado a Zoe. Causa o dano. Dá o combo. E acaba com a luta. Aí ó. Ele vai ser pego. Beleza. Agora entra o Hulk. Acabou. O que que fez a Ashe? Não fez nada. Olha o Chase. Não conseguiu entrar. Cadê a Lissandra? Cinco jogadores estão aí. O Devin estava em zona. Então ele não conseguiu engolir o alternative. Ele não conseguiu tirar o alternative de perigo. Aí ele é eliminado. Estouro pin estouro de maneira fantástica o time da CNB. Dois abates na mão do Renécton. Opa. Olha essa chamada da upper cut. Meus amigos. Já era. Já é. Que barão sensacional. Sensacional. A CNB nem tinha ideia do que aconteceu meu amigo. Chegaram. Nem chegaram na verdade. Quando tomaram noção daquele barão. Foi com o uivo dele sendo eliminado. E o upper cut agora coloca por nos quentes. A CNB deu aquela empolgada. Pegou os abates. Double cube no clã. Tamo de volta. O upper cut. Calma aí jovem. Segura. O upper cut foi num timing. Esse tipo de chamada de barão. Ele tem que ser muito precisa. A chamada GSTV eu costumo chamar. Ah perfeito. É. Tem que ser muito precisa. Porque é o time do adversário tá dando o recal. Pra gastar o ouro do reset que ele pegou. Dos seus abates. Sabe. É naquele timing de dar o reset. Você precisa ter um mapa controlado. Você precisa ter visão. Se você pensar meia vez. Será que dá pra fazer. Já acabou. O jogo. O time adversário já tá no mapa de novo. Então uma ótima chamada do time do upper cut. E você diz tudo. Coloca os panos quentes. Porque o timing. O momento do jogo poderia virar pra CNB. Depois desses dois abates. E o upper cut agora pega o barão e fala assim. Não gente. O jogo não escapou da nossa mão não. Estamos na vantagem ainda. E agora temos o barão impressionado. Que vantagem. E que vantagem. Dois minutos e vinte e quatro pra trabalhar esse bônus de barão. O Aslan pra pressão em cima do Fitz. Vai tentar essa eliminação. É praticamente certo que ele consegue. Usa muito bem o flash. Sai da tentativa de entrada do Fitz. E já elimina um dos bônus. Não sei nem se o Aslan precisava ter usado esse flash. Mas jogou bem demais o Aslan. Com a sua zone. Um bom timing para eliminar ali o Fitz. Começa a cair os jogadores da pecut. Um pouquinho. Terceiro abate pra CNB. Primeiro da Zoe. Vai crescendo. Mais um dragão vivo no jogo. Mais um dragão das nuvens. E o Letchade vai fazendo. Tá muito distante. A CNB é mais focada na parte de cima do mapa. Então o dragão vai ficar tranquilo aí na mão da Uppercut. Que vai com o barão. Apostando na empurrada aqui da rota inferior. Pois é. Lembrando que ele tinha também um dragão da montanha. Então isso pode fazer muito mais fácil a vida da equipe da Uppercut. E fez. Tá aqui ó. Torre no chão. Já é a primeira T2. Eles tem um jogador a menos. E tá dando certa rotação. Eles podem levar mais um agora. Agora tudo bem tem a limpeza rápida da equipe da CNB. Mas mesmo assim vão conquistando o território. Já tá muito mais fácil pra Jinx limpar né. Lá tem Hunan. O lança canhão dela. O lança-míssel dela no caso. Que ataca em área. E cume. Então já tá muito mais simples pro PBO conseguir limpar a onda de Minion. Bola de Soninho. Não teve a distância suficiente. A alternante fica por ali na frente. Mas tem né. O tanquente pra ajudá-lo. Aí o Percut tem uma T1 no topo pra destruir. Então tem Barão. Usa pra destruir o máximo que puder. Faltar um minuto ainda. Powerplay por enquanto não é dos melhores. 1500. Mas foi aquilo que você falou. Foi mais importante pra não deixar o jogo desandar pra CNB. Ou voltar pra CNB. Do que pra realmente ter tanta vantagem na partida. O crescimento por si só. Claro. É ótimo. Mas o efeito moral. E o efeito prático que isso tem na partida. De você. Quebrar o ritmo da CNB. Que tinha acabado de ganhar uma teamfight. Vindo um Barão. Você levando o T2. Levando o Torre. E setando um pouco mais a sua vantagem novamente. Isso é muito importante pra equipe do uppercut. Não deixar a CNB voltar realmente. Tem aquela empolgação na partida. Pode ter iniciação agora. Tá todo mundo do uppercut por ali. Enquanto que o Renekton que não tem teleportar. Vai ter que voltar pra base. Chegar a pé. Eles podem aproveitar agora pra fazer essa entrada. Entra o Renekton pelo lateral. Mas ele não faz o engage. Vai só fazendo um zone pra cima da equipe da CNB. E entra um pouco mais atrás. E não vai ter luta. Eles só forçaram realmente o recuo da equipe da CNB. Pra conseguirem outra T2. Super Mega Missile. Mas nem causa tanto dano assim. É um poke né. Super Mega Missile pra dar um poke ali. Pra atirar. E como você disse. Não valia a pena pra CNB lutar por essa Torre Tier 2. Deixa cair. Tava distante. Aceita que dói menos. Perder essa Torre Tier 2. E aí fica com o mapa. São cinco torres a favor do uppercut. 3 da CNB. O Duclo até conseguiu uma torre lá embaixo. Tá ok né. Tá justo. Pra eles. A linha Tier 1 da CNB já destruída. E agora pode começar a atacar um pouco mais a CNB. Já que não tem mais bônus do Barão. A Jinx já entrou melhor no jogo. A Zoe tá forte. Esses dois abates pro Renekton também colocam ele muito bem na partida. Como vocês viram o Power Play de 2040 ali. Que é 2041 que ficou no final das contas. Então realmente. Chegou a 2200 o máximo ali. É. Então assim. Equipe de uppercut. Ótimo porque liberou o mapa. Liberou muito. Tá quase com a T2 no meio. Também destruída. Então a equipe de uppercut ganha espaço de rotação. Aproveita esse espaço. Porque olha só como eles colocam sentinelas. A parte de cima tá bastante tomada. O próximo dragão é outro da montanha. E vem Barão já já. A equipe de uppercut volta a escalar a sua vantagem. Antes de toda aquela jogada ter acontecido. Na vantagem que tava em cima da CNB eram de 4000. Após a jogada passou pra 2 e um pouquinho. E agora eles escalam de novo pra 5. Então valeu muito a pena. Valeu. Não só pelo ouro. Mas pela vantagem conquistada no mapa. Pelo efeito moral que dá na equipe da CNB. De parar aquele avanço. Então o uppercut consegue realmente manipular bem o jogo nesse momento. Letchase vai invadindo. Vai utilizando essa vantagem de mapa. Que estamos comentando bastante aqui. Muitas sentinelas do time do uppercut. E também muitos túneis da Rek'Sai. Pra garantir todo o espaço que o Letchase precisar. Ele vai ganhando visão. Ele sabe que tá todo mundo. Mas agora pode ser pego. Quase. Saiu bem. Mas o Fit se encontra do gol pelo lateral. Olha a vida que este Renekton perde. Ele foi direto pra Shojin. A gente tava até discutindo isso ontem com o Skit. Durante a partida. É um item muito bom pro Renekton. Isso é inegável. Mas a gente tava questionando a adaptabilidade. De como ele vai tendo o seu desempenho pela rota. Se ele pode optar por um segundo item. Mais difícil. Talvez ele viesse de Cutelo. E é uma coisa defensiva. Ele parte pra Sterak. Tava todo mundo fazendo. Cotelo. Sterak. Depois até mesmo Shojin. Mas. Olha. A gente não pode falar muito que tá funcionando aqui. Foi aquele double kill só. Mas a rota não foi. Ele levou pressão. Levou pressão. Mas. Do outro lado também. Agora tem um Kenny de Rabadon. Agora é por isso que tá apanhando bastante. Kenny de Proto. Cinturão. Zônia. E Rabadon. Vamos ver. Ele tá de cronômetro. O. Do Cloyton. As entradas que ele poder dar né. Poder ganhar ainda mais tempo. É. Vem Anjo Guardião aí né. Fechou Dançarina Fantasma. O Alternative. E. Também tem cronômetro. Então pra poder. Ficar. Com o seu Zônia. E agora tem a passiva de Salva Vidas também. Na Dançarina Fantasma. Pra deixar essa Ashe um pouquinho mais resistente. Perfeito. Tem a pressão. Agora a equipe de uppercut. Pra cima da CNB. Fazendo eles recuarem mais uma vez. A equipe da CNB. Sabe que o momento agora é muito tenso. Porque o Barão tá vivo novamente. Eles não podem resetar de qualquer maneira. Porque o uppercut vem forte. Tem dano pra derreter esse Barão. Com muita facilidade. Então. Qualquer momento. Onde eles percam os seus adversários de vista. Pode ser um Barão sendo executado. O time do uppercut tá ali. Rodacionando por dentro da selva da CNB. O próximo Dragão. O Dragão da Montanha. Que vai nascer daqui 10 segundos. Fitts tá chamando atenção por um lado. O CNB vai dar de cara com o outro. Ih. Rapaz. Tava todo mundo esperando. Pressão total no uppercut na selva da CNB. Vem chegando. Fins pro lateral. Conseguiu isolar muito bem. E o Up ganha tempo pra sua equipe. Não vai conseguir fazer entrada por enquanto o Kennen. Mas mesmo assim. A pressão da uppercut vai funcionando. Ressuscitando agora o LeChase. O selva de guardião. A CNB inteira de pé. Que grande evasão. Que jogada de recuo da CNB. Mas mesmo assim. Eles devem perder pelo menos essa torre. Mas poderia ter sido muito. Muito pior pra equipe da CNB. Que soube se defender. Eles ganham a luta em abates. Perdem na pressão. Tá todo mundo com pouca vida. Então caiu a tier 2 a favor da uppercut. E o dragão vai ser iniciado. Pelo time da uppercut. Mas você diz tudo. Como a CNB se fechou. Soube controlar. Soube dar o desengage. Soube proteger os seus carries. Proteger o PBO. Proteger o Aslan. O Yamp deu um bom desengage. E o trabalho do Duclo. Lá na linha de frente. Segurando muito tempo. Todo mundo. Pra garantir os seus abates. Tá aí. O replay da jogada. Como a gente falou. Poderia ter sido um desastre. Eles deram de cara. Com o bait da equipe da uppercut. Tá jogando o trabalho de defesa de recuo. Olha o tempo que o Duclo ganha. Na esteiraque. Ele sai. Ainda mais por ser um Renekton. Aí ele vai ficar ali na linha de frente. Vai enrolar o máximo possível. Dá o cronômetro. Ganha ainda mais espaço. Vai pra cima. Pra eliminar o Eni. Vai lá atrás com o Flash. Elimina o Eni. Então ele ganha muito espaço. E dá muito trabalho. E aqui na frente. O Fitz não consegue a sua melhor entrada. E aquilo. Tudo isso por causa do Yamp também. Quando ele viu que ia ter essa teamfight. Ele deu um chute no Fitz. Pra evitar a entrada do Kennen. E isso conseguiu fazer com que eles recuassem. Tá aí o status da batalha. A uppercut causou realmente bastante dano. Evitando que a CNB conseguisse dar o contra-ataque. Mas eles também conseguiram mais abates. Conseguiram realmente tirar muita vida do Led Chase. Duas vezes. E ainda eliminar o Eni. Nessa sequência. Então a CNB. No final das contas. Tem que ter um resultado positivo. Do que poderia ser. Olha do Soninho. Passando em branco. O Aslan tem ultimate. Quase pega ali o alternative. Tem que tomar cuidado. Porque nesse momento. Tomar uma dessa da Zoe. Mais da metade da vida. Ela tá de rabadon também. Não dá pra brincar. Com o dano que tem a Zoe. Muitos pings da CNB em cima do Barão. A CNB não tem um dragão. A CNB não tem tantas torres. O ouro tá na frente pra uppercut. Tem mais abates que tá. Mais abates não. Tem mais ouro no caso. A abates que tem mais é a CNB. Mesmo assim. A CNB sai da base. A CNB mostra as suas garras. Vai dominar a visão. Vai em busca pra não deixar esse jogo simples pra uppercut. Pois é. E tem Barão em jogo há bastante tempo já. A equipe da CNB cercando o máximo que dá. Colocando um sentinela dentro. Fora do covil. Sabe que é um aumento agora de pressão da equipe de uppercut. Então esse Barão tem que ficar sob constante vigília. Não dá pra deixar nem um segundo ele fora da visão. Foi assim que a uppercut fez da outra vez. E ao mesmo tempo. A CNB que está atrás. Vem tentando conquistar algum tipo de terreno. Avançam as rotas. Olha só como é que tá. Aquele embate de rotas. Mas apesar da vantagem absurda de torres que tem a equipe da uppercut em cima da CNB. Opa. As rotas são igualadas. E a CNB vem pro Barão. E tá fazendo até rápido. Eles tem uma Jinx. Vem um time meio tanquente. Eles vão tentar contestar isso. A uppercut tem poder pra contestar. E tem que contestar. Pois é. Tem dois divisos a frente do Leiteiro. O golpear é muito mais forte. Então tem que ficar de olho. Já se apresentaram por ali. O Aslan vai pra muito longe. Pra tentar acertar a bola do Soninho. E também os seus disparos com distância. E causar mais dano. A equipe da uppercut vai tentar o flanco agora. Olha o tudo ou nada pra cima da equipe. Já faz eliminação pra cima do Aslan. E foi lá longe. O Aslan vai conseguindo tirar o Fitz. Que é uma peça importantíssima. Já que agora o suporte. Halk eliminado é um pra cada lado. E o Aslan quase acerta agora. Um bom trabalho do Aslan em conseguir eliminar o Kenny. Não deixar o Fitz participar. Ele se posicionou muito bem. Pra trás. Acho que não tinha visão. Não sabia. Não esperava que o Aslan estaria por ali. O Halk ganhou muito tempo. O inquebrado do Halk também foi sensacional. Travou. Parou. Segurou. O timiente dele foi muito bom. Se o Halk não tivesse feito metade disso. Essa luta poderia ter sido ainda melhor. Pro time da uppercut. Que parou o Barão. E saiu com um pra cada lado. Olha. A CNB mesmo com tanta desvantagem em jogo. Tá mostrando uma atitude muito boa na partida. Eles tão buscando. Eles tão equilibrando o jogo. O rota-rota como a gente falou. Lá em cima agora vai tendo uma leve empurrada. Mas a CNB conseguiu equivaler ali as empurradas pelo meio. Pela rota inferior. Não tem rota puxando muito a favor da equipe de uppercut. Eles tão conseguindo dar combate das teamfights. Mesmo com a desvantagem gigantesca em itens que tem a equipe de uppercut. Com essa grande vantagem que eles conseguiram no ouro. Então a CNB tá sabendo utilizar essa composição. Principalmente evitando que o Fitz entre nas batalhas. As duas teamfights que aconteceram. De alguma maneira eles tiraram o Fitz. E foi isso que garantia a sobrevivência deles. Com certeza. Se o Kenny entrar e conseguir pegar dois, três jogadores e atordoar. A luta tem outro rumo. Mas até agora o Fitz não consegue entrar. Muitos méritos da CNB em não deixar. E claro que também o Fitz tem que tentar encontrar o melhor lugar. Não pode vacilar. Ele tá distante. Mas essa chegada pela parte do lado, ali pelo flanco. Pode ser muito forte. Pois é. Você vê que o tempo inteiro a CNB deixa um dos jogadores distanciados. Imaginando onde pode ser o ponto de entrada do Fitz pra isolar ele. Primeiro foi o Yamp que teve esse papel. Depois foi o Aslan. Então alguém sempre tá distante da CNB. Com o único e exclusivo papel de não deixar esse Kenny pular no meio da gente. Se fizer isso, a CNB consegue ter uma progressão de batalha que pode até ser vitoriosa. E a uppercut tem que tomar bastante cuidado agora. Também com essa Jinx. Tá com três itens já o PBO. Tá indo pra fechar o quarto. Então... Opa! Barão iniciado. Lembrando, tem dois dragões na montanha pra ajudar o time da uppercut. A CNB precisa correr pra contestar isso. Tem visão. Tem visão. O Aran não tá sendo feito tão rápido assim. Eles tão segurando o dano em cima dele. É o que parece. O Fitz esperando ali alguém passar perto daquela mãe pra fazer a entrada lateral. Ali é bom. E vai ser uma boa entrada. Se ele conseguir esse combo, o Aslan vai dar de cara. Acaba sendo atordoado. Dessa vez o Fitz entra. Tá causando bastante dano. Mas tudo que a equipe da uppercut precisava. Garante agora o cronômetro. Mais um pelo ataque da equipe da CNB. Vai na linha de frente também. Por ali a Renek. A Rek'Sai. Mas acaba sendo eliminado com velocidade. Ambos vem ressuscitando. Um de um lado. Outro do outro. Já para o primeiro abate. E é a favor da equipe da CNB. Olha o contra-ataque. Olha o PBO brilhando. As eliminações acontecendo. Neutralizado. Neutralizado ele. A CNB encontra o ponto de batalha. Atropelando a uppercut. A CNB brilha com perfeição. Que time é esse da CNB? Palmas. Eles conseguem se segurar muito bem. Escolhem a melhor luta. Escolhem quem eles tem que proteger, chefe. O desengage. O foco. O peel. É tudo perfeito. Foi tudo sendo muito bem feito. O PBO não pegou um abate na luta. Tá. E ele fez a diferença. E principalmente o Hulk. O que tá jogando o Hulk com o seu Brown. Tá incrível. O Aslan também, claro. Sendo um jogador muito estável. Muito seguro nessa composição. Mas eles deram o desengage quando o LeChase entrou. Focaram o LeChase. Tiraram o anjo guardião dele. E aí souberam jogar como uma unidade. Fazem barão. Vão fazendo o Dragão Ancião. Tá distante demais da uppercut. Tá aí. O replay da luta. Presta atenção no LeChase. Ele vai dar a volta em todo mundo. Enquanto aqui nós estamos vendo ao vivo, né. Dragon Fate. Fritz vai entrar. Não foi efetivo. LeChase aqui embaixo. Tá dando a volta. Vai acertar o quê? No PBO. E vai ultar. Nisso. A CLB vira tudo pra cima dele. 4 aqui. Vira um foco. Acabou. Não tem que ajudar o Renekton. Eles vão proteger os seus carries. E aqui atrás o Aslan dando trabalho. Morreu. O Hulk volta com um inquebrável fantástico pra proteger. E aí o PBO e o Aslan só tem que brilhar. E principalmente o Aslan garantindo todo o seu poder. Usou um curar. Pegou o Flash. Usou o Flash. Foi bem demais o CNB. Maravilhoso. Maravilhoso. Não perderam ninguém. Conseguiram segurar todo mundo com vida. A uppercut foi dizimada. Olha o dano que deu a equipe da CNB. Como você falou. O PBO não pegou o abate. Mas ele deu 3.413. O segundo maior dano. Pois é. Então realmente conseguiu fazer um trabalho monumental. E por mais que o Fitts tenha causado muito dano. Ele entrou e a CNB demorou de conseguir. A CNB não. Desculpe. A uppercut demorou de fazer a sequência da jogada. Quando eles chegaram o ultimate já tinha acabado. Ele já tinha sido zoneado. Não tinha mais o que fazer. Então a CNB está sabendo lutar. A gente estava comentando isso. Foram duas teamfights. Essa terceira agora em sequência. Com a CNB sabendo exatamente o que precisava. Aí o Duclos ficou completamente isolado. E vai ser eliminado. Não pode ficar sozinho assim. Uma composição que tem esse tipo de iniciação. Que é muito forte. Mesmo com um a menos a CNB ainda tem os dois bônus. Barão e Dragão e Seão. E por isso eles avançam. Eles conseguem pressionar e destruir torres. Momento muito bom no jogo para o time da CNB. E outra. Está faltando um N nesse jogo. Porque aquela entrada do Fitts. Ela é para ter o follow up de uma Lissandra. Exato. Porque se chegar o Fitts com a Lissandra. Os dois pontos de grupo com um dano. Ninguém vai resistir. Principalmente se você pegar um PBO. Ou um Atlas. Não vai. Uma Zoe e um Jinx. Não vai resistir a esse dano. Então eles precisam estar mais em sincronia. Os dois solo landers do time da uppercut. Não aconteceu. E agora estão pagando preço caríssimo. A CNB manda no jogo. A CNB tem a pressão. Tem o timing. Tem tudo o que precisa. Ultrapassou os momentos. Tudo corre a volta a vida. E tem teleportar. São 10 segundos para ele voltar. E a equipe da CNB vem para derrubar o inibidor. Colocar super minions em jogo. Uppercut meu amigo. Não tem mais como responder com facilidade. A CNB manda e desmanda na entrada e na saída da partida. Olha o Aslan buscando. E aí se dando. Metade da vida do LeChance. Metade da vida do N. A pressão agora em cima de torre. O Dutro vem chegando. Teleportar na jogada. É tudo o que a equipe da CNB precisa. Eles querem finalizar a partida. Uppercut vê o jogo escorrendo pelas suas mãos. Um jogo que estava com uma vantagem gigantesca. Pressão no mapa inteiro. Mas é a CNB que brilha. Ele sabe no momento. E olha agora o Yamp. O momento dele é isolar o Fitz. Ele não pode deixar fazer essa entrada. A equipe da Pergante vai se dividindo. A CNB também. Tentativa de iniciação. De novo evita o Fitz. De novo. Ele está de fora. Eliminação garantida. A CNB consegue o que precisa. Elimina o LeChance. Vai caindo um após o outro. De terceira eliminação. Sobrando somente dois. Vai caindo. Vai caindo. A CNB oblidera a Pergante. E vem para a vitória. Uma vitória mais do que importante para a CNB nesse jogo. O Nexus é destruído. Comemora demais. Porque a CNB jogou muito para se recuperar nessa partida. Que jogo. Que jogo da equipe da CNB. Exemplar. Atrás. Pressionados desde o início. Muita dificuldade em todas as rotas. Talvez no meio ali. Onde eles saíram um pouco melhor. Mas mesmo assim. Tiveram a noção. De fazer o que precisava. Exatamente. Para conseguir vencer. Seguraram a composição. Até o momento que a composição iria estar mais forte. Seguraram o momento de força do time da Uppercut. Quando a Uppercut tinha um momento na partida. Quando a Uppercut tinha um tempo de jogo para acelerar. Eles seguraram tudo. Claro. Acredito que a Uppercut também deu uma caída. O Fitz não conseguiu entrar de jeito nenhum. Muitos merens da CNB. Mas também você tem que tentar. Tem que conseguir. Tem que sair. Tem que achar as janelas. Mas é difícil. Então muito, muito merens da CNB em tudo o que eles fizeram nessa partida. Pois é. Foi realmente muito bonito o jeito que a CNB chegou. Então vamos ver tudo mais uma vez. Agora os melhores momentos. Começando com toda aquela pressão da rota inferior. Que a Uppercut conseguiu. Isso transformou naquele pequeno snowball no começo do jogo. Sim. Os abates para o LeChase. O LeChase ficou forte. O Yamp não apareceu até 25 minutos de partida. Não conseguiu fazer nada. Era só o LeChase e o Uppercut buscando. Invadindo. Usando o poder de rota que tinha essa composição da Uppercut. Esse tipo de iniciação. Muito forte. Quantas vezes a gente viu esse tipo de iniciação depois disso? Nenhuma. A Uppercut não conseguia fazer isso. Porque tudo parava. Ou no Renekton. Ou no Hawking. E eles tancavam. Eles seguravam. Aí foi o começo do fim da Uppercut. Eles conseguiram fazer essa iniciação. Só que como você falou. Os dois ficaram completamente isolados. Sobam muito a frente. Teve dois abates. Mas a Uppercut é muito inteligente. Vocês pegaram o Double Kill? Dá uma segurada aí. Eles pegaram aquele barão. Resetaram o jogo. E olha essa luta. Eles gastaram tudo. Fantástico. Em cima do Renekton e do Brown. Aqui embaixo o Fitts tomou um chute. Olha a volta que o Fitts teve que dar. Como demorou para entrar. Enquanto o Renekton... A rexagem estava morta. Aí ele chega. Olha isso. Nada. Ele não pega ninguém direito. Ele força flashes. Beleza. Mas não pega ninguém. E aí morrem dois jogadores. Ainda assim a Percut ainda consegue uma torre. Daí e tudo mais. Mas na luta do Barão. Ó. Ó como tá distante. Chegou. Até entra o Eni. O Eni até consegue flash. Mas o Aslan tá lá atrás. A Ash tá lá atrás. A Jinx, desculpa. Tá lá atrás. Que são os dois principais causadores de dano. Olha. O trabalho de dar MVP é do GSTV. Mas daria para dar MVP para uns quatro aí da CNB. Não, realmente. A CNB jogou muito bem. Vai ser um trabalho difícil para o GSTV fazer essa escolha. Porque essa retomada. O jeito que eles lutavam defensivamente. E ofensivamente foi brilhante. Aquela primeira luta onde eles recuaram. Foi inteligentíssima. A maneira como eles isolaram o Feats. A maneira como eles conseguiram enxergar o momento que eles poderiam fazer as entradas. E qual era a condição de rival deles nas batalhas. Era isolar esse Kane. Não deixar o combo entrar completamente. E eles sempre destacavam alguém para ter essa função. Você não vai lutar. Você não vai fazer nada. O único papel é evitar que ele entre. E não entrou. E ele não entrou. Não, não fez nada. É o segundo jogo do Feats de Kane nesse CBLOL. No primeiro também não foi bom. Foi com derrota. Não conseguiu os melhores espaços. Os times sabendo jogar contra essa entrada de Kane. Realmente conseguiram fazer um grande papel. Uma retomada. Uma virada monstra da CNB. Dost é isso que a gente gosta de ver aqui. Jogo bem trabalhado. Jogo bem feito. E a CNB conseguiu uma virada.